Hello, beautiful people! Ainda sobre o assunto de ontem, o private practice, se você não pegou, dá uma olhada lá no IGTV, no YouTube, que o vídeo tá lá, tá no Facebook também. Nessa série, teve um episódio em que o pediatra tava conversando com a mãe de uma menininha, e a mãe da menininha chega pro pediatra e fala She's blue. Aí o pediatra responde It's okay, it's normal for kids to feel sad when they're sick. E a mãe responde No, she's blue. E o pediatra fala Don't worry, that's normal. E aí, quando eles abrem a porta, a menininha tava realmente azul. O que quer dizer esse She's blue que a mãe falou? Ela tá triste, melancólica, moadinha. Quando as pessoas falam She's blue, she's feeling blue, tá querendo dizer que a pessoa tá triste. É outra expressão em inglês bem interessante que vale a pena a gente aprender. Quer mais dicas? Me segue, dá uma olhada no YouTube, tem muita coisa legal. See you later, bye bye! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL